Bom dia, gente! Gente, vou conversar com vocês uma coisa. Nós vamos estocar as coisas, porque alho tem que ser o primeiro. Vocês vão para. Por que? E o negócio tem que estar de pereirizado pequeno. Pode ter uma gota d'água. Então, antes de vocês falarem, vocês vão lavar e pereirizar. Vai deixar de cabeça para baixo também numa semana. Deixar de cabeça para baixo. Olha aqui. A gente não sabe o dia da manhã. Não descarpe. É a caça que vai proteger, para não dar mofo, essas coisas que vão estocar. Entendeu? Vou mostrar para vocês aqui. Vou colocar o feijão. Não estou fazendo propaganda de feijão. Estou fazendo. É. Agora. Vou deixar aqui, vamos ver. Mais de cabeça. Mas olha, tem quanto tempo. Isso aqui vocês podem estocar. Um ano, dois anos. Por que? Porque está protegido. Aqui é o alho. Vocês vão pôr, não tá? Aí vocês começam a pôr um dente. Se você for doido aqui, no outro já põe um dente. Não precisa de muita coisa. Mas eu vou fazer. Esse funil tem uma boca muito pequena. Um ano que os patins saem a pôr refaz-se. Um 20 minutos nuncafeito decimal. Um 20 minutos. Vamos fazer um 100 milhozero. Já conseguiuВo, ou não, gente? Vou tem aqui. Conseguiu no barulhão. Já puxa aqui. em dois pacotes, ponho um alho, não preciso mais que isso, por que? Alho, 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 aqui tem alho pra todos lados, você sabe que o alho é poderoso, né gente? Então, vou colocar aqui, tem gente que põe papel alumínio, eu não gosto de papel alumínio, eu gosto de pôr isso aqui, porque ele já fica vedado, olha aqui pra vocês verem, achei que é verdade, entendeu? Dois anos, três anos, quatro anos, vocês vão enchendo, vocês vão ver que tá acabando assim, vocês enchem outros, ou usam os outros, deixa esses estocados, que a gente não sabe, com essa epidemia que deu aí, a gente tem que tomar cuidado mesmo, guardar as coisas, estocar, tem dois pacotes, fiz dois pacotes, tá bom? Então, agora eu vou colocar o arroz, a mesma coisa, no fundo, dois peitinhos, eu deixei duas semanas correndo, aveia, e teres veicadas, no fundo tem que ser, vou usar o arroz, não tô fazendo arroz muito, dando a boca... ...e o abraz vai aguentar, vai aguentar, vai aguentar, tem um pão, pré-caro mais aguentar. e, eu vou estocar do que? ... Flash apossando uma roca pra a cobra na roca da roca da roca, que tem tudo nos�들, né? Não rico, né? Mas os pobres, o panoalho não é tudo. Os pobres passam no tapete, acessa base, ajuda de muita gente, né? Eu mesmo, eu pego até hoje, eu dou uma vez essa base, a gente pega, ajuda demais. Então assim, tem que estocar, porque ele não sabe, é de repente. Porque ele não sabe o dia da manhã, não sabe, só Deus. Aí, pronto. Vai sobrar arroz, vamos mais vidro para não poder trocar. Ainda sobrou o arroz, já sobrou meio pacote dele, tá bom? Meio pacote, ó. O que vocês vão fazer? Colocar... Não pode ficar sem vedar. Vou com papel alumínio ou com isso aqui, mas tem que vedar ele. Tá bom? Aí vocês vão guardar no armário, em algum lugar. Aí... Olha isso aqui, ó. Verdade. Tampa. Tudo tem que ser sterilizado, limpinho. Uma peça bem pequena, a gente não vai usar agora. Tá pronta. É isso aí, que foi dois pacotes de feijão. Aqui foi meio pacote, tá bom? Como dá para ir socar, muita coisa. Fica com Deus aí, Jesus abençoa. Deixa o like para mim aí, gente. Estou precisando de inscritos, tá bom? Obrigada por tudo que Jesus abençoa. Fica com Deus. Vai dar tudo certo para a gente. Mas vamos fazer isso aqui, tá? Já sobrou água. Beijo, um abraço para todos os meus inscritos, meus seguidores. Fica com Deus, gente. Tchau.